E aí E aí E aí E aí E aí o bichinho aqui ó nesse final eu baixei o aplicativo é 100% confiável eu já baixei várias vezes porque parece que eles atualizaram não tinha a foto dos bichinho aqui assim ó vocês olharem e aí 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 A gente já fez o outro lado, a gente já fez o outro lado, a gente já fez o outro lado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 . 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 o boni não saiu até agora o boxe não saiu até agora A gente voltou para o meio e a gente só faz. A gente voltou para a gente. 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 A gente voltou. 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 o fly bay. A gente voltou. a gente voltou. a gente voltou. Vamos lá. Vamos lá. O Fred estava com duas cabeças. Está na gravação. Vem. Olha o bolho. O Fred estava tipo assim. Com duas cabeças. A gente vai estirando uma máscara e ainda que a gente vai estirando. O Fred estava com duas cabeças. O Fred estava com duas cabeças. A gente vai estirando uma coisa. O Fred estava com duas cabeças. O Fred estava com duas cabeças. O Fred estava com duas cabeças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A gente pode te dar uma ferramenta. As tantas vezes a gente pode precisar de cada ataque com o plac. Vamos fazer a ferramenta. Passar. Um. Sete. Um. O que você acha disso aqui? O que é isso?